O pastor sabe nadar? Sabe. Teimoso, mas sabe. Alguma garrafa. Meu Deus. É, às vezes, costumam ter manhã nesses lugares, assim. Jesus, estou vendo ele para acreditar. Aleluia. Oh, glória. Aleluia, meu Deus. Sabe. Sabe. Perigoso dar é câmbio. Ele está me pisando. Meu Deus, ele é bruto até na hora do banho frio. Mas vai sair novo, não vai feder mais, não. Vai sair perfumado, não precisa existir. Está bom, está bom. Aí eu morro de medial. Está gelada? Está gelada? Mãe, você corta essa parte. Você é nariz. Depois da sua glória, até essa aleluia. Grande Deus. Vamos, glória pelo nome do Senhor Jesus. Deus, tudo grande. Deus o enviou e ele morreu afim. é o nome do Senhor será que eu consigo levantar paz, filhos e Espírito Santo é te da paz glória a Deus, aleluia aleluia glória a Deus glória a Deus glória a Deus glória a glória aleluia glória a glória aleluia glória a glória aleluia Lançamos a senhora Aleluia Glória a Deus Aleluia O dia chegou O peda-teu morra aqui Maravilhoso Ela morreu Não tem problema Rapidinho É de pegar o seu